A conscientização deve partir do próprio consumidor, mas a cada ano mais pessoas ficam sem exigir o cupom fiscal. Jonas é um cidadão que não tem interesse em depois de realizar a compra pedir o cupom. Depois de adquirir o produto nesta farmácia, ele não ficou com a nota. Porque assim que eu pego eu já jogo fora na primeira lixeira. Isso em toda compra? Toda compra. É costume ou porque não sabe a importância? Não, costume mesmo. De acordo com o gerente regional da fazenda em Tubarão, o cliente tem que saber a verdadeira importância de pedir o cupom fiscal. Pedro Hermínio ressalta que toda taxa de imposto sobre o produto vai retornar ao município em investimentos se o cliente pedir o cupom fiscal. Este imposto que você pagou ao adquirir o produto ou serviço vai ter que estar conter depois na sociedade através de benefícios de saúde, educação, segurança, ou seja, infraestrutura, tudo que a sociedade clama. Então está incutido no imposto. O proprietário da farmácia afirma que muitos clientes não levam o cupom e mesmo ele entregando a nota, o consumidor não tem interesse. A maioria nem quer saber da notinha fiscal. A gente emite, a máquina já imprime automaticamente, porque é lei, mas geralmente ninguém quer ficar com a notinha fiscal. Segundo o Pedro Hermínio, é obrigação da empresa guardar o cupom mesmo que o cliente não queira. Mas a obrigação dele no momento que saiu a mercadoria ou a prestação de serviço foi realizada, neste momento ele tem que emitir o documento fiscal. Música